E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e esse é mais um Next in Plays. A gente tá aqui com Evolve, que é um novo jogo daquele estilo co-op, sabe? É um jogo que ele é só online. A verdade é que ele não é só online, ele tem um modo offline também. Mas o modo offline ele é basicamente um Counter Strike offline, que é você contra a máquina, mas não tem história nem nada. Evolve ele é um jogo co-op, tá? Que são quatro players versus um monstro. Então na verdade assim, ele é um co-op e versus ao mesmo tempo, porque esses quatro players eles são amigos, são os quatro caçadores. E o monstro ele também é um player, no momento eu sou o monstro da partida. Então assim, logo no começo do jogo você escolhe as classes que você mais gosta, em ordem de preferência. Então no meu caso a primeira é o monstro, a segunda é o Trapper, a terceira é o Assault, depois Médico e depois o outro lá que eu não lembro. Enfim, pro jogo saber quais personagens você quer ser... Enfim, vamos lá. O jogo é o seguinte, quatro caçadores tentam caçar um monstro e matá-lo. O monstro ele começa no level 1, então no level 1 o monstro ele é relativamente bem fraco, tá? Ele toma dano fácil, ele morre fácil. Então no começo do jogo, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando fugir dos caçadores, né? Eu posso usar o meu faro pra saber mais ou menos onde eles estão e tentar correr. Eu tô tentando correr deles e fazer o quê? Me alimentar. Você pode ver que eu tô matando a fauna do lugar e... Tô me alimentando deles. Quanto mais eu me alimento, uma bolinha azul vai enchendo. Você vai ver aqui, ó. Deixa eu matar esse... Esse Dinosaur aqui. Caralho. É, eu tô bem fraco aqui. Demora pra matar até esses buffs. Aí eu me alimento e essa bolinha azul que tá se completando quando ela... Ó, ó os caras ali, tá vendo? Que os caçadores estão chegando. Então assim, a hora que a bolinha encher toda, eu posso passar pro level 2, gastar pontos em novas habilidades, né? No caso, esse monstro que é o Goliath, né? Em português eu acho que é Goliath. Ele solta fogo, tem uns poderes... Ele é o porradeiro dos monstros, sabe? Ele é aquele que toma mais dano. É... Ó, tá vendo? Isso aí, ó. É foda. Esse item é muito foda. Aquilo lá, na verdade, é o... É o médico, se eu não me engano. E essa equipa que ele tá usando é um... É uma... Um Snyder, mais ou menos. Ó, me acertou. Com tranquilizador. Tranquilizante, na verdade, sei lá. Não, isso me faz dormir, mas isso me deixa bem mais level. Então é foda. Esses bichos grandes, eles são bons pra caramba se alimentar. Deixa eu ver se dá pra combinar. Foi. Beleza, acertei. Vambora. E assim, no mapa tem um monte de animais que você pode se alimentar. Tem os animais maiores que você pode se alimentar e eles dão mais level, né? Mais energia. E tem também os animais que você se alimenta e eles dão alguns bônus. Tipo, mais dano, mais defesa. Alguma parada assim. Então vamos lá. É... A gente tem três monstros, pelo menos por enquanto, no jogo, né? Esses três monstros... Ó, tá vendo esses pássaros? É que eu esqueço. Eu tô brisando muito. Eu tô falando, é foda. Eu... Quando você assusta os pássaros, os hunters, eles recebem a notificação. Tipo, ó, os pássaros se assustaram pra lá. Então, tipo, eles vão saber. Olha, ó. Consegui comportar o negócio e agora a gente evoluiu. Praticamente, pro level 2. E a gente gasta mais três pontos em habilidades. Eu gastei todos em Rock Throw. E agora eu vou pegar o Lip Smash. Daí você tem que esperar cinco segundos. E enquanto eu tô evoluindo, eu tô fazendo muito barulho. Então eles ouvem e sabem que eu tô evoluindo. Entendeu? Agora, nesse momento, level 2, eu tô pau a pau com os hunters. Eu não tô tão forte, assim, não é overpower, mas eu tô mais forte. Né? Tenho mais vida, tô um pouco mais forte. Então, agora dá até pra brincar com eles. É... E no level 3 você acaba ficando bem forte. Se eles realmente não trabalhariam em mais, você pode ganhar relativamente fácil. O foda é conseguir chegar no level 3. Ó, isso aí que eles usaram é uma arena, que chama. Ele me prende bem. Eu não consigo sair disso. Mas eles me erraram e jogaram no lugar errado. Eles tentaram me prender, mas me prenderam fora. Então, não tem problema. Se eu fugir, porque mesmo no level 2, eu acho que é cagada. Se eu começar a tentar matar eles, eles vão deixar muita vida de mim. E ele vai ficar muito perigoso. Então, eu vou querer fugir aqui. Ó, nossa, foda. Será que eu consegui? Deixa eu tentar fugir aqui. Ah, então. Esse bicho, se eu me alimentar, eu tô aqui, eu não vou conseguir. Ele me dá... Ele me faz regenerar. Ah, consegui, consegui. Agora eu regenero a minha vida até pouco. Ó. Quando eu parar de tomar dano, ó. A vida vai regenerando. Então... Cara, esse jogo eu achei sensacional. Sério. Eu achei muito foda. Primeiro porque ele é co-op. Eu adoro jogos co-op. Eu gosto muito. Eu sou, tipo, fã pra caralho desse estilo de jogo em que todos os jogadores jogam juntos. Só que eu tenho também um problema que, assim, eu não tenho tantos amigos que jogam no meu horário. Enfim, eu já tive mais. Agora é complicado. Eu jogo muito mais sozinho. Mesmo os jogos online. Então, o que que acontece? Esse jogo é bom porque mesmo ele sendo co-op, você tem a versão do monstro. Que é praticamente o co-op sozinho. Você me entende? Tipo, você tem que pegar os caras que estão jogando junto. Então, é bem legal jogar tanto com os amigos, como o Hunters, né? Tanto com os que é sozinho, como o monstro. É muito foda. A jogabilidade do monstro é perfeita. É muito da hora. É muito da hora mesmo. Tipo, não é uma parada, sabe, grandona e meio ruim de controlar. Não. É muito sujo. E o bacana é que você vai precisando de level e vai aumentando o tamanho mesmo. O tamanho físico do personagem. E como fala, você vai assim, tipo, evoluindo. E quando você chega no level 3, você não percebeu que você cresceu tempo. E quando você vê os inimigos, parece que eles estão muito longe. Só que eles estão, tipo, no seu pé. E eles ficam muito pequenos perto de você. É muito engraçado isso, velho. É muito louco. Você pode ver que eu nem tô tendo combate nenhum com eles. Eu tô só fugindo mesmo pra me alimentar. Eu vou usar esses específicos. Ó, é, o cara usou o bagulho e eu tô dormindo. Não, eu tô mais devagar. Até consigo pular, mas eu ando. Não quero. Ai, caralho. Não, mas eu tô com o escudo quase cheio. Não, se para que eu tô com o escudo totalmente cheio. Acho que é suave. Acho que vai dar pra ganhar. Eu acho que vai dar pra ganhar. É um jogo que você tem que ter paciência. Se você for querer ir, ah, com tudo, porra de aço, assim, logo no começo. Não dá. Esse tempo. Ai, puta, quase que eu saí. Pronto, aí, ó. Pra mostrar pra vocês. Esse é o domo que eles usam. Agora eu tô preso aqui dentro. Digamos que eu ainda esteja preso aqui dentro. Se eu tivesse no level 3, é eles que estariam presos aqui comigo. Mas eles ainda tem alguma chance. O médico pode ficar dando guia ou nos personagens. O suporte pode ficar dando escudo com os personagens que eu tô atacando. Então eles até conseguem fazer o guia. Como que você precisa fazer uma parada? Foda que eu tô querendo aumentar minhas habilidades pra conseguir um personagem novo. Então eu não tô usando todas. Porque eu tenho um jogo que eu tenho uma cara ainda, mas eu nem evolui ele. Os homens podem de pedra e me pular nos caras. Daí o suporte tá vendo escudo pra ele, entendeu? Bom, eu não preciso nem matá-los. Porque matar a gente vai ser muito foda. Eu preciso só aguentar até o domo subir. Entendeu? Ah, ó, então. Quando você mata corpo a corpo, você suga a energia dele. Você se alimenta. Então você sobe e leva. Beleza. Envolve, pô. Beleza, eu não vou me protomir aqui porque eu vou ficar muito tempo tomando dano. Eu vou fugir. Aí eu vou me der. Isso, aí vai. Passeu, eu tô com a minha arma. Sua, agora vai. Deixa eu ir até só o final daquele corredor. Que agora vai ser a briga épica no level 3. Que agora eu que vou pra cima deles. Não eles que vão atrás de mim. Muito bom. Boa. Boa. Agora eu vou pegar fogo, né, mano. Ah, não. Acho que o charge é melhor. O charge é melhor porque... Se for lugar fechado... Vambora. Ah, eu tava falando. Você vem... Assim, por enquanto, pelo menos, né. Vão ter novas DLCs. Eles já confirmaram depois. Mas assim, por enquanto, a gente tem três tipos de monstro. Que é o Goliath, né. Que é esse aqui, o porradeiro total. O Kraken, que ele é meio que o... O... De... Ó, se liga. Não parece que eles estão bom longe? Eles estão... É pra minha frente, velho. Eu tenho muito grande, tá ligado? Muito grande. Mas enfim. O Kraken, ele é tipo o cara que ataca a distância. Ele voa e tal. E tem o Wrath. Que ele é como se fosse um furtivo, assim. Ele fica vivível. Sinto um clito ao corpo. Dá pra você dar looting nos caras. Foda. Enfim, são esses três. Eu, particularmente, sou fã do Wrath. Eu sou fã. É muito foda o Wrath. E... Bom, aqui, agora que eu tô no Wrath para frente. Eu tenho a opção de tentar matá-los. Eu posso tentar matar todo mundo. Que é o que eu mais gosto de fazer. Ou, uma coisa que eu, inclusive, eu nunca fiz. Eu construí. É destruir o Power Relay. Você pode ver que tá ali no esquerdo dela. Agora, vira aí. É uma parada de energia. Que eu posso tentar destruir. Se eu destruir, o meu objetivo foi feito. Eu destruí o Power Relay deles. E eu não preciso nem matar os dois. Eu não preciso caça deles, por exemplo. Então, tem esses dois objetivos que você pode completar. Porque é um deles que você ganha o jogo. E eles tão aqui, ó. Viu? Eles nem conseguiram tirar dano. Eu, 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 o solo, o espírito. Então, um nível 3, assim, do zero, é muito difícil de matar o mundo. O que dá, na verdade, é quando você vai conseguindo encontrar ele aos poucos. Vai tirando vida. E quando ele chega no nível 3, ele já tá, sei lá, na metade da vida, sabe? Aí, tudo bem. Mas eles já chegaram nesse, tipo, eles já chegaram bem mal, assim. Eu consegui fugir bem deles. Então, vou ganhar. Né? Esse aqui é o peniente. Tem esse aqui. Eu só tô matando ele de verdade. Pra ele não poder dar resultado. E aí, eu vou matar o próximo, né? Agora, já ganhei. Praticamente, ganhei. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu já tenho um novo pronto com o Kraken, tá? Com o outro monstro. E eu vou fazer mais um também do Grafton. Vou fazer no vídeo. Comenta, fala se vocês gostaram ou não. Se inscreve no jogo. Eu vou fazer mais vídeos falando mais sobre ele. Mas é isso aí, galera. Vou ganhar essa partida, pelo visto. Um grande abraço. Falou e fui.